Dezenas de dúvidas surgem sobre ideias de negócios e quais cuidados devem se ter ao abrir uma empresa. O Canvas é uma ferramenta de planejamento estratégico que possibilita o desenvolvimento de novos modelos de negócios ou já existentes. A Univali, em parceria com o Sebrae, realizou uma oficina para capacitar profissionais de várias áreas. A trabalhar com o Canvas é bem interessante porque é uma metodologia que ajuda a tirar as ideias da cabeça e transportar isso para o papel, ou seja, começar a projetar essa perspectiva. Em geral, as ideias que surgem são inovadoras e o Canvas ajuda a fazer esse processo de você conseguir também perceber o que é inovador, o que pode fazer a diferença e como você estrutura isso de uma maneira rápida, simples e ágil. E, tendo já essa estrutura, fica muito mais fácil, muito mais tranquilo depois ir para campo. Seja fazer uma pesquisa, levantamento de dados ou já começar realmente a mensurar o tamanho desse negócio. Às vezes você tem a ideia, você tem o feeling para algum negócio novo, algo que já seja da sua área, mas você não sabe por onde começar ou não sabe como organizar esse início do seu negócio. Então, eu acredito que seja um start bem legal para quem quer empreender e também para quem quer atuar na sua área também, aprender um pouco de gestão também, não só relacionado à especificidade daquilo que você faz, mas também à gestão de toda a área. A oficina faz parte da primeira semana internacional de empreendedorismo e inovação, que também tem palestras, mesas redondas e a socialização de cases e trabalhos científicos, que vão até a quarta-feira com a entrega do prêmio Univale de Inovação. E aí E aí E aí E aí Tchau.